Está começando então o seu noticiário de Japão diário aqui falando também diretamente do Japão. Então vamos lá, vamos começando aqui falando sobre notícias mais importantes, acontecimentos aqui que estão mudando o país. Começando aqui então pela notícia de suspeito que foi indiciado por matar a tiros o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Então depois de alguns meses, na verdade muitos meses, desde o assassinato do ex-primeiro-ministro, finalmente o suspeito passou pela análise psicológica, psiquiátrica e foi dado aí como hábil para ser julgado. Não sei porque demorou tanto tempo assim para que isso acontecesse, mas aconteceu. Agora que ele foi considerado hábil para os seus atos, inclusive pela fabricação caseira de armas que acabou resultando no assassinato justamente do ex-primeiro-ministro, ele vai ser julgado e pode sim pegar pena de morte. O mais provável é que fique entre pena de morte ou prisão perpétua. Devido também à importância em que o Shinzo Abe representava ao país, também por ter governado o país durante longos anos e também ter feito parte da família que também comandou o país durante muitos anos. Então realmente é uma situação que chocou o país, mas parece estar caminhando aí para um caminho pelo menos mais justo. Enquanto isso, as taxas de juros ultrapassam a marcha de 0,5%, segundo informações do Banco do Japão. É verdade que a taxa de juros começa subindo e, consequentemente, isso afeta as operações de empréstimo que são realizadas no Japão. Então, nesse momento, existe uma preocupação. Por quê? Porque a taxa de juros interfere diretamente, inclusive, no consumo das famílias, em que o crédito mais caro desestimula, por exemplo, o acesso ao consumo. Por exemplo, de imóveis, veículos, que passariam a ficar menos atrativos a longo prazo, visto que os financiamentos têm justamente a questão da taxa de juros indexada à taxa básica da economia. Enquanto isso, o Kishida se decepciona ao falar de restrição de vistos de japoneses pela China. Então, realmente, a China suspendeu os vistos dos japoneses. O Japão não suspendeu o visto aos chineses, apenas colocou restrições na necessidade de realização do teste do RT-PCR até 72 horas antes da partida e também a necessidade da realização do antígeno ao chegar no aeroporto no Japão. Caso testem positivos, eles são encaminhados a uma instalação de quarentena. A reação da China, no entanto, foi cessar todas as entradas dos turistas e viajantes japoneses. E ainda alega que essa justificativa foi adequada. Enquanto isso, a Coreia do Norte critica a visita de Kishida aos Estados Unidos e Europa. Então, a Coreia do Norte está ligada a respeito dos assuntos que estão acontecendo internacionalmente, principalmente as alianças relacionadas aos países da OTAN contra, inclusive, ao eixo Coreia do Norte, Rússia e China. A China parou de atualizar os números diários, então suspendeu o sistema de notificações das infecções e também das mortes relacionadas de Covid. A situação está feia na China, realmente a gente não tem visibilidade sobre o que está acontecendo e é por isso que muitos países, assim como o Japão, estão tomando as medidas cabíveis. Ninguém sabe a quantidade de casos, ninguém sabe as variantes que estão circulando no país. O que a gente sabe é que no Japão a quantidade de casos na última quinta-feira aumentou. Aumentou não na quantidade absoluta de infecções, mas sim os casos de óbito 489 no fechamento da última quinta-feira. O recorde até o momento. Então, a situação relacionada à questão de Covid-19 realmente não é das mais fáceis. Enquanto isso, a variante do Omicron XBB 1.5 pode ser altamente imune e evasiva. Existe uma grande dúvida a respeito dessa nova variante que tem surgido por aí e tem dominado, inclusive, nos Estados Unidos. E nesse momento, a preocupação é se essa variante é muito resistente aos imunizantes que foram desenvolvidos até então. Porque se forem, vocês já sabem, a vacina não vai funcionar. Então, isso é uma preocupação muito grande e, apesar disso, nesse momento, os casos de infecções de Covid-19 no Japão mostram uma ligeira recuperação. É verdade que a situação está melhorando bastante nesse sentido, porém, ainda o impacto de óbitos, como eu disse anteriormente, é preocupante, assim como a situação na China. E também dessa variante nos Estados Unidos está surgindo e preocupando o mundo. E para você que quer retornar do Japão, por exemplo, entre em contato com a G-Site Travel, a melhor agência de viagens para vocês aí. E quem diz isso são os próprios clientes. Entre em contato, o WhatsApp está aqui em cima, D-11-9-30-30-0-1-0-1. Se você estiver no Japão, coloque o mais 55 na frente. Se estiver procurando passagens também para visitar os seus familiares no Japão, entre em contato também, que a gente tem os melhores preços para vocês. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Japão, Kishida, e o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, iniciam as negociações em Washington. Então, os líderes estão esperando justamente para poder falar sobre a defesa dos países e também sobre o assunto Ucrânia e Rússia. Por quê? Porque nesse momento os países estão se aliando justamente para que haja uma proteção, inclusive do Ocidente, através da Coreia do Sul e do Japão. O ministro das Relações Exteriores do Japão e da Coreia do Sul concordaram em trabalhar de perto para resolver as questões bilaterais. Então, mais do que nunca, países que já foram rivais, hoje são extremos aliados, Coreia e Japão estão cooperando internacionalmente para que, a partir de agora, a cooperação funcione ainda melhor. E vai ser necessário. Por quê? Porque logo à frente da Coreia do Sul existe a Coreia do Norte e, consequentemente, todo o território russo e chinês. Toda essa dúvida que está pairando nesse momento faz com que a gente fique preocupado, principalmente, com relação à mobilização dos países contra esse movimento norte-coreano. O rendimento dos títulos japoneses, apesar de terem subido a 0.055, eles voltaram a cair, pelo menos no fechamento do último dia 13. E clima-tempo aqui em Ramamatsu, na nossa cidade satélite, para o sabadão. Vai chover, não é um bom dia aí para você sair de casa. Máxima de 16, mínima de 12. Osaka, máxima de 15, mínima de 11. Tóquio, máxima de 14, mínima de 8, com chuvas leves. E, finalmente, em Fukui, máxima de 12, mínima de 8. E, para você que está procurando emprego no Japão, já sabe, entre em contato com a GSI, o Orc é a melhor agência do mercado para vocês. As melhores vagas que estão realmente disponíveis no momento, de forma muito transparente, inclusive, estão aqui e vocês podem acessar diretamente aí, através também do mesmo número de WhatsApp. E uma nota muito triste, uma garota morre ao ser atingida por um trem, enquanto voltava da escola em Shiojiri. Realmente, a gente sabe, em Nagano, que os trens, eles são muito preocupantes e você atravessa, literalmente, a linha do trem frequentemente no Japão. Inclusive, na minha cidade, é assim, tanto de carro, quanto a pé, quanto de bicicleta. Por conta dessa questão, e também sabendo que as linhas de trem atravessam as cidades de ponta a ponta, muitas crianças também atravessam as linhas de trem sozinhas. E, infelizmente, a menina vinha da escola para casa quando foi atingida. E, nesse momento, todos os alertas foram acionadas porque esse trem foi responsável pela morte da menina. Então, uma nota muito triste, nossos sentimentos profundos aqui, porque realmente é uma situação muito lamentável. E também para vocês que querem continuar assistindo mais notícias do Japão, acompanhem também o nosso site, que está disponível aqui para vocês nos links de baixo. E, se você gostou do nosso vídeo, já sabe, clique no botãozinho do like, compartilhe o nosso conteúdo com os seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo diariamente. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo no canal Tudo Sobre Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece na terra do sol nascente.